Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Mano, você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo, tá ligado mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA, a casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado, então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Ah, que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parapal, tutu, 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 eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero, falou que não é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo, ai, tô puta que pariu, faz um tempo que eu não falo com meus manos, ou eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada pra cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafal, eu não fico descalço, meu flow é parafal, pá, 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 parafalso, tá ligado, então entende o que eu te digo, vou mostrando mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto, o que você falou, é para, parafalso, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ah, que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat, ó Kralke, vê se eu te ensino, calma que Dudu rimando, porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet, tá ligado, é isso que eu te digo, tá ligado tio, e vê se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma é o caralho. Cê quer falar a verdade mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade, braço do braça, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein, me lembra puta mesmo, se é pra escutar eu vou gritar, se sim que quer gritar eu vou gritar, mas se é batalha os que é porrada, fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral, então demorou, yeah, yeah, wow, 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 wow Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Ae, 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 eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu descriaçado Enfia porra no do seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro cê tão chato pra caralho Ah tá, eu escolhi rimar meu norte Meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte Você quer falar mentira pros outros? Eu só falo verdade De onde eu vi mentira reza em morte Ah, cê tá ligado né? Aonde cê nunca pisou você não sabe como é Quebrada é quebrada em qualquer lugar Mas a moral de criança só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá, e é isso que eu te falo mano E eu vou te amassar É foda né meu mano, não tem prosa Que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina e mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimu agora Eu tô esperando cê mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, vou só roubado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei, que dó Eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar no fundo desgraça, cê não cresceu na banda Uou, 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 uou Cê conhece a história? Yeah! Então toma cuidado com três coisas sem B.O. Cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó Cuidado com a rima e com o bronze de ló E muito mais cuidado com a minha fé de jó Uou, 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 uou Toda vez que eu tô vendo o Dudu, você tá ligado, é uma noite de filme Ele já chega citando contoso Luzão até vários anime Só que nada é verdade, eu fecho um show Cê tá com pouco sorriso e cara fechada Pra quem tem flow de Tokyo Ghoul Bundão, só pra você poder entender No caso eu vou fazer na rima e você tá sabendo que agora eu tô batendo até em você Cê fala que cê é monstro, com certeza Tá de stone de longe Cê nunca vai peitar na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade é um saco É Tokyo Boys, pergunto VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla, chama a família toda Eu dominei o palestra do macaque que se foda É, é, eu chamei o César pro meu lado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco Uou, uou E o Zulusão era um gorila Vem correndo é o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade eu tô com meus irmão O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando sua ascensão E se no caso eu sou um macaco gigante Eu piso em você vacilão Yeah, yeah Não pide permissão porque era fraco E essa é a dominada do planeta dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse só você seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a ascensão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar? Não aprendeu nada com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente um dos MC mais aguardado Aquele que chega de um jeito que tá aqui no versado Mas com certeza sabe meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te feitando É, é, não tem um problema mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais legado Mas acho que eu cheguei longe demais meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Ah, não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é garfado Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho hein rapaziada Tamo junto é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo rapaziada Não, por favor dá um grito Hoje não na moral Vim buscar o favorito Eu sei que você não faz cima E você desanima Ele fica debojando mas você sabe que eu já devo cima Desculpa tudo você até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som Só que ouvi falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua que deve poder te mostrar que nem nada demais Cê me chama na parada Acho isso a decorada Era pra ter ser passada Yeah! Mano cê é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha é mais de um milhão Siga paladão sapina mas agora mano cê não passou Se querem ver eu faço uma nova Ele vem já e Dudu é Dudu sem a dor Ele tá falando que eu tô só Mano é de 40 grão Eu vim de vitória a mano de preto no céu E prendendo mais do que total Ele teve a batalha com o Jay em graça do mano que teve um milhão Nessa mesma semana que se batalhou com ele fui a que fica pior Tipo, falso eu tô com a mão mano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o componente vai ser diferente Vitória Vários tem título tabernão pode par História eu faço eu musicuetam para a cuta Ei! Calma, calma, vou segurar Pode segurar o microfone Não importa quanto faz a mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que e é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi mas sabem que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando esse look você fez meu mano eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus é joguê seu Deus que a gente quine é menino Não, não, pode vá Mano, sabe que você não aguja nada Eu vim do Olimpo Tem vários deuses que andam pela minha rua Na minha quebrada, ei Vários deuses tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, a todo mundo tem a minha fé Que agora eu vou ver, eu tô pra não dar Cala a boca, mano, tá ligado Que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou cretos Enquanto você usa o raio, o papo na narina Tio, olha a sua boca Você não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson Não é de voz, mas tem seu Esse Jackson é incrível Se existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim Deus é de tempo de raio Não me dá melhor Eu só vou te ensinar Você não anda de chineraio Só pra te buscar Calma pra batalhar Ai, não me convenceu essas palmas não Calma pra batalhar, cara Nem parece, mas gosta Quem terminou foi Dudu E quem acha que deu Dudu no primeiro round faz barulho Diferentemente, quem acha que deu Salvador no primeiro round faz barulho Jurado, dois, três Um voto pra Dudu, pro Salvador, tudo um a zero Tudo que vai Tudo que vai Vamos passar uma vibe aí Vamos fazer uma batalha sinistra, moleque Vem, 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 Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capisa lá que vem se achando Mano Brau E já mais essa cabeça é o perigo Se esse moleque é meu brau, cê sabe o perigo Que eu não defini freestyle, não defini nada Mas com a menorina escura, já muda a parada Eu sou a madeira escura que vai queimar seu doutor Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor Porque o bisturi é meu Mike, cê reparou no Mike Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um Mano Brau Eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana Eu não sou o Mano Brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Cê não passou pela mesma fome, mano Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano é mais entrevista Acha que é mais forte o Mano Preto ou o banquinho da revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho, tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, não importa o quanto eu tenho Ele tá ganhando o batalho do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assumindo Eu errei, isso que é victimismo de verdade Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, isso é gastidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu te explico, é importante a queda Eu tô errando, não vou de bar Mas não esqueça que é teu primeiro passo, pra aprender a levantar Pra aprender a levantar, rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, agora se repete Quando eu tô na pista, com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, cê trouxe a quebrada inteira Do meu corre eu fui atrás, até plantando pananeira Olha, você não vai, você tá curtindo o antipato Tu não é só a quebrada na frente dos amigas Você vai estar ali como vai O peixe vai batendo e não te bato Te contando como samurai Mano, eu nunca paro, percebeu agora, mano Percebeu agora, mano, na lorota J.A.Luke e ele é tipo o Messi Corta o lado e bato de canhota Mano, eu vejo que pega essa levada J.A.Luke agora rimatando Tá mostrando uma rima improvisada Muita laborada, mano, percebeu como é que J.A.Luke Ele vem caixando no peixe É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada Do que o final de Japão League Pena que você penseu que ela já aconteceu E você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu Aqui você perdeu Mano, eu monto, você concorda como um samurai Mas você não entendeu nada Me empresta sua catada que eu tenho Uma pedra pública por rique A sua espada tá amolada Não, ela não precisa, seu corte não é definitivo Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo o Brasil, é só parte de verba J.A.Luke acha que vai voltar pra B.A. A gente não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que você tá passando vergonha Se ficar mais quizentinha vai tomar pra B.A. Dudu Banda, bata o papo é tudo Mano, eu tô te batendo agora, mano, e cê me diz Na verdade, Leia de A.Luke tá quebando Porque é vi do Planeta X Mano, cê me disse que pega essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou virar você Sem esse papo, mano, sabe que agora cê é meu porcão Cê vem do Planeta X O app já tá morto Já vi que o Dudu não fez velho, a volta tá sol Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual eu papo Se eu fiquei na culpa, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de calma top Pra ver se eu faço um talquinho nos furados Ah, nada, mano Percebeu como é que eu faço? Eu tenho freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay é louco e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque Um é só Astor Lord Eu tô pedindo falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É merecer me derrubando disso Mano, sabe o que eu vou te falar? E você pede referência A de uma referência não é você Por isso você nunca vai se tornar Enquanto o mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Separação do tú Eu falo sujeirá Só passa isso mesmo quando tu tá entorrendo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pijama de batalha Pijama de batalha Pijama de beat stress Mano, acho que eu todo bem que estou dominando Os beats de stream, mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que ia sair correndo Será o tempo do é o ritmo, conseguiu tocar as rimas Mano, isso é muito momento Sabe que nesse momento aqui te faz do talento Porque quando algum dia era Eu tô expensando o sentimento Ele tá suando Até você tá vibrando Então pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de ponte Olha, eu vou ter que te dar Vou não pedir isso aqui nem ter calada Jogo no meio do nada Essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle Então não marca na esquina Mano, porque o sininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto Pau, pau, pau Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Se os meninos tem cabelo Cacheado desde cedo O pico é criativo, mas o lado aqui é liso Quem não levanta a mão tá com o dedo lá na nau Vou pra cima geral Que maneiro que vocês tão jogando rádio Me convidando, achei que foi pra se pai ou passar pra segunda fase Não entendi, não tem alarde Espero que cê não fale de rap no meio da sua frase Porque é muito chato, já tá eu toco Acho que o ADM rápido tá ultrapassado Se as rimas no passado, acho que não tem pensado Acho que tá acabando com o sofistário prensado Não, não tá acabando essa continuação Você não entende porque você é um vacilão A amizade não consiste em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser porque hip hop é liberdade de expressão Vê se pega essa mano, tá ligado que é certo Tu vai morrer, tu vai se tornar um defunto Eu sou ADM, eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só Eu sempre vario o assunto Vario o assunto, mas não responde o que eu ataquei O nome de cc é muito burro, amigo Eu sei, eu não vou te virar um fruto Isso é teu problema Difunto vira burro, tudo vai virar lenda Não, não, duro não vai virar lenda Você vai dar uma bosta Porque você tá ligado que essa é a proposta Claro que eu não te respondi, mano Você é idiota O silêncio pra pergunta besta é a melhor resposta Pra pergunta besta, esse é o naipe Quando cê me chamou nem pegava no mic Porque esse cara é foda, não tem nenhum ataque Por isso que os menino é rápido, eu sou Bemonite Bemonite, que rima bela Eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê, só pra te falar mano, anima o baile Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal, sempre deixa o like Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações, melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixa nos comentários top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto, é nóis, falou Rimasful HD